E aí O Cielo dá um oi ali escondido ali na rede e a outra estava na outra rede dá um oi E a outra está aqui escondida Aqui já estamos esquentando água para o mate Esse é o nosso abrigo permanente Aqui nosso chimarrão, umas coisinhas que trouxemos Uma cervejinha e um refrigerante Vou mostrar para vocês aqui Todo mundo já viu eu gravando vídeo aqui Acampando muitas vezes E do ladinho então a gente tem o nosso riacho E daí ele vai lá, faz uma curva e passa ali de novo Então o nosso acampamento permanente, nosso refúgio Hoje muito quente Domingo a gente vem para cá então para passar o dia aqui Essas cadeiras uma vez eu já mostrei para vocês Eu encontrei no lixo e eu trouxe E vão ficando aqui então no acampamento Trazi elas mais perto Aquilo ali é uma lona de cama elástica Que eu trouxe Também fica aqui Agora eu estendi ela ali para as crianças brincar em cima E essa de cima aqui Também é de uma cama elástica Esse aqui é contra o mal olhado É uma lona de cama É uma lona de cama Não pode vir aqui ou não? Tem um jeito. A mãe não lhe mais ainda. Não lhe mais. 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 O outro outro outro. Um tempo. Não. Lhe mais. Um tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O bichinho está trepado. Aonde? O bichinho está trepado. 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 É, lá vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, depois o quito não pegar, pro sol não teimar. E olha o que eu fiz no celular. Ah, não. Papai, eu vou brigar. Eu vou pegar demais. Daí. Nunca mais, cara. Você tem cheio na perna. Você tem que ver na panelinha, porque. Parinho. Não, Rolze. Eu vou te afogar, acho que tem que ver. Vai, 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 vai. Joga, 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 Rolze. E aqui. Tem que ir na boca. O que você gosta, né? Eu vou pegar mais a ajuda, tá bom, pessoal? Tá bom. Olha lá. Olha lá.